Tomou na cara Tomou na cara também Olha o cara passando O primeiro que perdeu a boina Tá aqui na minha esquerda, já escutei Nossa, errei a granada Meu Deus do céu Fala meus cupincha Hoje a hora que eu acordei tava 6 graus 6 graus, os dedos já tão congelando Não dá pra mexer a mão direito no mouse Isso acaba atrapalhando na gameplay Então quem mora no Rio Grande do Sul Sabe o que é isso Fiz um cafezinho Vim aqui fora fazer essa abertura diferente hoje Trocar uma ideia rápida com vocês Algumas pessoas acham que hoje eu vivo a vida Que isso rapacorda Que hoje eu já vivo a vida que eu almejo Não galera, eu tô muito longe de chegar na vida que eu quero Nos meus sonhos, nos meus objetivos Mas todo dia eu trabalho pra isso Porque se a gente ficar reclamando da vida que a gente tem Isso não vai fazer a gente evoluir em nada Então que fique de motivação, de reflexão pra vocês Nada é fácil, cara É muito difícil muitas vezes E quando a gente olha pras redes sociais A gente acha que as pessoas tem a vida perfeita Quando a gente olha os vídeos A gente acha que todo mundo é 100% feliz E apesar das brincadeiras Das edições, dos memes Do de ofizer aqui dando soco na câmera Eu também tenho problemas Tá? Então não olhem achando que eu tenho a vida perfeita Mas eu tenho saúde, graças a Deus Pra buscar todos os dias chegar na vida que eu quero E é isso que me motiva Sabe que um dia eu posso melhorar de vida Só que se eu não levantar da cama todos os dias E buscar isso Eu nunca vou chegar lá Então que fique de motivação aí pra vocês Se vocês tem algum sonho Algum objetivo Trabalhem pra isso Porque se vocês não lutarem pelo sonho de vocês Quem é que vai? Então é isso, tá? Eu gosto de trazer esse tipo de mensagem aqui no canal Às vezes Apesar de ser um canal de jogos De zoeira De gameplay Porque eu sou um ser humano E eu sei que muitas vezes aí Falta isso, né? Falta a gente escutar isso A sua habilidade foi afetada Devido ao frio que faz no Rio Grande do Sul Tomou na cara Tomou na cara também Olha a bomba aí, meu amigo Cagou em mim, hein? Tinha três caras pra mirar Ele mirou em mim Ó Que isso, cara? Que isso? Que isso? Que isso, cara? Aham O cara cagou em mim De novo, cara Esses caras tão cagando em mim Olha isso O cara foi atirar no outro O cara acertou Cagou, hein? Foi atirar no No outro Acertou em mim Vai virar a bunda pra lua Cara mais cagado, cara Meu Mano Joga na Mega Sena Certeza que vai ganhar O cara foi atirar no outro E acertou em mim, cara Mano Não, não Vou sair dessa sala Mas sai daí, rapaz Puxa vida, meu Vou jogar uma Blue City agora Let's go Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Bela boina você tem Affirmative Fire in the hole Affirmative Fire in the hole Fire in the hole Agora vou divulgar meu canal Bora, bora Não trava a porta, rapaz Fire in the hole Então vocês vão atrar de kill Eu quero plantar bomba pra poupar Quero pegar general triplo O cara tá subindo aqui Eu escutei já Meu fone é muito bueno Muito bueno Não me fone de ouvido Aí o meu time tá muito bom Matou todo mundo E eu nem saí da base Matei o último ainda Que isso Que isso, jovem Fuma, frego Ah, o outro tinha que me dar uma bala na cara Esse Victor aí tá esquisito Esse Victor já vinha estranho ali Se tiver gravando Se tiver gravando Salve Salve, Guizão A bem que eu tenho um fone de ouvido Bueno, né, meu 11 DHP Ganhamos, rapaz Ah, esse cara não morreu, cara Cadê o último inimigo? Tem que andar no chill, ó Ó Ah, legalice Vai tomar no teu ra... Ó o cara passando ali Primeiro perdeu a boina, hein O cara se assustou de mim Eu me assustei dele Ó, o trem matou alguém Tá aqui na minha esquerda Eu já escutei Nossa, errei a granada Vou voltar a jogar CS Pra pegar o jeito de eu não Nossa, apertei a tecla Errado Tome Que morreu E eu morri costa Tu que grava vídeo aí Eu uso esse meme Assim quando tu morri costa E eu morri costa E quando tu der RHS Tu usa esse aqui, ó Tomou na jabiraca Ou Tomou no beiço Toma, rapá Esse aqui foi humilhado Agora Tomou a bomba aí Receba Oi, tudo bom? Jensei Eccles Jensei Eccles Agora que eu vim ver Gostei do nome Dean Winchester O cara Tem o nome do Jensei Eccles Pula Parece um canguru Ele pula Igual canguru Olha lá O cara morreu Dois atropelados Pro trem Foram atropelados Pelo trem Esse trem Tem mais que o que eu O cara Tá aqui na esquerda Me dá a cover aí Rapaziada Me dá a cover aí Ui, no último segundo Deixa aquele likezão Se inscreve no canal E ativa as notificações Valeu, galera Tamo junto E até o próximo vídeo Se inscreve no canal do João Não me mata, por favor Eu não tenho nada Não me mata, não me mata